Fala aí, Nação Azul Celeste, beleza? O que é que vos fala? Sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Cabuloso, e hoje gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mario de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, pessoal, vambora falar sobre o mercado da bola, porque o Cabuloso tem aí agora uma nova meta, que é buscar um novo centro-avante, um novo 9, um novo matador, e um jogador foi oferecido já, hoje mais cedo a gente gravou um vídeo aqui para vocês sobre o mercado da bola do Cabuloso, o Cruzeiro que volta ao mercado para buscar um atacante, um centro-avante, e agora mais um nome oferecido ao Cabuloso. Tá falando do ex-central-avante do Boca Juniors, Benedetto, que foi oferecido ao Cruzeiro. O Benedetto está livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o Boca, o atacante foi oferecido ao Cruzeiro após a lesão do Dineno. E, mano, é o que tem, né? Eu acho que dava para o Cruzeiro buscar o Benedetto e tentar ainda mais um nome. Eu acho que daria certo para o Cruzeiro tentar fazer tranquilamente. Eu arriscaria se o Benedetto declarar um contrato mais de produtividade, né? Ou ver o que o Cruzeiro arrumaria, ainda tentar outro nome aí também para o Ataque Celeste. Mas antes de continuarmos aqui, pessoal, eu quero pedir para você deixar o like se gostar do vídeo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos. E não perde nada mesmo do Cabuloso. Nada, nada, nada. Vai ver tudo aqui. Beleza? E também deixe aí nos comentários se você gostaria do Benedetto, se você acha que seria um bom nome para o Cabuloso, um bom nome aí para o Cruzeiro colocar aí no seu plantel, né? Daria o Benedetto. Deixe aí o que você acha do nome desse atacante aí, beleza? Porque, pessoal, de volta ao mercado da bola após a confirmação da grave lesão de Juan de Nenho, o Cruzeiro estuda alguns nomes disponíveis para exercer a função. No ataque, apurou que o staff de Dario Benedetto ofereceu o ex-centroavante do Boca Juniors da Argentina à diretoria Celeste nesta quinta-feira, dia 29. A Raposa, por sua vez, avalia a contratação do argentino de 34 anos, né? E assim, pessoal, claro, é uma idade bem avançada, mas a gente lembra aqui que o Verrete do Vasco tem 35 anos, né? Então, 34 anos ainda dá para render, né? A posição dele é centroavante. Uma fonte ligada ao jogador afirmou a reportagem que Benedetto foi oferecido ao Cruzeiro assim que de Nenho teve a lesão no joelho direito confirmada. O camisa 19 terá que passar por cirurgia corretiva no ligamento cruzado anterior e só voltará aos gramados no ano que vem. Benedetto está livre desde que deixou o clube chinês, pelo qual acumula duas passagens. As partes rescindiram o contrato em 19 de julho deste ano em comum acordo, né? Faz um mês aí, mais ou menos, que ele está sem clube. O experiente atacante estava no Boca desde 2022 e fez parte da campanha do vice-campeonato da equipe na Copa Libertadores do ano passado. Nesta temporada, no entanto, perdeu a titularidade com a chegada de Cavani e conviveu com algumas lesões. Ele fez apenas 13 jogos e marcou um gol. Após anunciar que tinha encerrado suas contratações em 2024, o Cruzeiro se viu obrigado a recuar na decisão devido à falta de opções para o ataque. Dinene e Rafa Silva estão entregues ao departamento médico e não tem prazo de retorno. O único atleta disponível no elenco com características de centroavante é Caio Jorge. As opções na base também estão escassas. Juan Índio e Arthur Vianney estão machucados. A diretoria Celeste terá até dia 2 de agosto, dia de setembro quer dizer, né? Que é a data do fechamento da janela, para acertar com o novo jogador. Mas como o Benedetto está livre, tem mais prazo, viu galera? Só para transferências, Cruzeiro pegar um time aí, um jogador que está em outro clube aí até de segunda-feira. Se pegar um jogador aí, um jogador que já esteja livre no mercado, hoje por exemplo, aí pode chegar até depois da janela estar fechada, beleza? Benedetto ficou bastante conhecido no Brasil por ter sido o carrasco do Palmeiras nas semifinais da Libertadores de 2018, quando marcou 3 gols no duelo e ajudou o Boca a eliminar o adversário. Em duas passagens pelo clube chinês, Benedetto marcou 71 gols em 172 jogos e conquistou 6 títulos. Ele defendeu o Boca Juniors entre 2016 e 2019, se transferiu para o futebol europeu e voltou a bomboneira em 2022. Benedetto foi revelado pelo Arsenal de Sarandí da Argentina em 2009. Ainda no início da carreira, passou por clubes de menor expressão no país filo-americano como Defensa e Justiça e Guinásia de Rui Rui. Na temporada 2013-2014, Benedetto foi negociado aí pelo Arsenal com o Tijuana, clube pelo qual ficou por dois anos. Já em 2015, defendeu a América também do México. A chegada ao Boca Juniors se deu em 2016. Depois de quatro anos, Benedetto foi vendido pelos chineses ao Olympique de Marseille da França por 16 milhões de euros, cara, cerca de 70 milhões de reais. na cotação da época aí, né? O atacante se adaptou no país e foi emprestado... Ele não se adaptou na França e foi emprestado ao Elche da Espanha em 2022. Contudo, também teve poucas oportunidades e foi negociado pelo Marseille com Boca, né? E assim, mano, eu acho que seria um bom nome, mas o Cruzeiro teria que buscar mais um ainda, viu? Se eu trazer o Benedetto, mais um. Eu acho que pode dar certo, né? Não tem aí lenha para queimar. Tomara que dê certo, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa nos comentários aí a sua opinião sobre o Benedetto. Se você gostaria do reforço, acha que pode ser um bom nome? O que você acha aí do jogador, beleza? Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho